Chama meu batê! Fico aqui imaginando Como pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E essa no paus Abrujou, acabou Dá que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração mas não se machucou Hoje do meu lado fico aqui Imaginando Como pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Obrigado por demonstrar Esse amor falso Oi, Julián Olha a pegada Olha o raqueiro mar Cachorro mar Eita porrazão Onde é de você Irã divulgações Irã divulgações Tocando o modão de arrastar Tocando o modão de arrastar Tocando o chique da palma Tocando te esquecer Mas o coração não entende De novo o bichão desse mar Afogando a saudade No carousel O melhor desse copo Abraça nas garrafas Solidão é companheira Nesse risco apaca E quase o seu do mal Deu teu largar as peças Onde é de ser Rocha, Pat O melhor desse copo Abraça nas garrafas Solidão é companheira Nesse risco apaca E quase o seu do mal Deu teu largar as peças Onde é de ser Sentimento que não cansa acabar A falta de você Bebida não ameniza Vou tentando apagar fogo com gasolina Vou tentando apagar fogo com gasolina O meu orgulho caiu Quando subiu alto Aí me alvoi pra mim Vem pra piorar Tá tocando o normal de arrastar O chefe das vagas Vou tentando te esquecer Mas o meu coração não entende Deu meu coração nesse mar Afogando a saudade Não quero ser Ao meio desse copo Abraça nas garrafas Solidão é com satana E quase o seu do mal Deu teu largar as peças Onde é de ser Sentimento que nunca se acaba O meio desse copo Abraça nas garrafas Solidão é companheira Nesse risco apaca E quase o seu do mal Deu teu largar as peças Onde é de ser Sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Vou tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Vou tentando apagar fogo com gasolina Eita, porrozão Se é chaguinha do acordeão Puxando, pô Virando grações Preto, cerveja e marababa Grafando tudo ao vivo Olha a pegadora Batida Eu tinha lima Irã de corações Eu já tô contando as horas A balada Puxando, 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 puxando Eu tenho hora pra voltar pra casa Quem me viu? Mentiu e quem me viu? A radeira de bobeira é meu estado civil E quem me viu? Mentiu e quem me viu? A radeira de bobeira é meu estado civil E quem me viu? Mentinho, e quem me viu? Paladeira de bombeira é meu estado civil Mentinho, e quem me viu? Paladeira de bombeira é meu estado civil Eu já tô contando as horas, a balada vai servir Um antes de ver que a fogo parou tanto de ruído Meu lobby me deixou, larguei ele no segundo Tá garantido, deixando pra todo mundo Deixei acesa a luz da minha sala Sabe de nada, tô na balada Mudei meu estado, dormindo cansado Sabe de nada, tô na balada Previsão pra dormir eu não tenho Eu tomei ritmo, me deu asas Não tenho hora pra voltar pra casa Quem me viu? Mentinho, e quem me viu? Paladeira de bombeira é meu estado civil Bom dia, seu make-up É, está com a razão Para você, Ana Meira Andrinho de bronze É a marquinha de sucesso Bora, Leto Estar E vem chegando mais uma Bora, Manazinho Bora, Manazinho Irã Divulgações Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que joga o torto No meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que joga o torto No meu lugar É, está com a razão Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Alguém que joga o torto Alguém que joga o torto Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que joga o torto Alguém que joga o torto No meu lugar Sem licitação Agora e diante No meu coração Ele só vai aceitar Aquele zero difícil Sem concentrar atenção Irã e divulgações É, você tem que aprender A vida com a saudade Comigo, autente, carente Se hoje tu chora A realidade Foi tua maldade Bateu e vou É como um espelho Reflete na cara Além do retorno Que você me ama É como um espelho Reflete na cara Além do retorno Que você plantou É, você tem que aprender O papo pra concorrência Foi tola demais Não deu assistência Ao homem apaixonado Que sempre te amou Agora recomeço Sem licitação Agora e diante Tá o meu coração É, vai de ouvir Aqui Amor vai Felicitação Agora e diante Tá o meu coração Ele só vai aceitar Aquele zero de três E cem por cento Atenção É, você tem que aprender A vida com a saudade Comigo, autente, carente De amor Se hoje tu chora A realidade Foi tua maldade Bateu e voltou É como um espelho Reflete na cara Além do retorno Que você plantou É como um espelho Vai gastar Além do retorno Que você plantou É, você tem que aprender O que você plantou Com a concorrência Foi tudo demais Não deu assistência Ao homem apaixonado Que sempre te amou Agora recomeço Felicitação Agora e diante Ai cachorro Ele só vai aceitar Aquele zero de um Santana Felicitação Agora e diante Tá o meu coração Ele só vai aceitar E cem por cento Atenção Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Irã de Invocações O povo sempre de tudo Falou continuada Eu fiz tudo certo Pra pessoa errada Deixei de papéis A parede e bebê Deixei meus amigos Pra ficar com você Deixei o meu tempo Que não volta mais Mudei por alguém Que mudou, mudou mais Não é matamento Não sei mais quem é Eu nem acredito Que fiz tudo isso Por essa mulher Se eu pudesse voltar Voltar o meu passado Não faria nada Do que fiz Pra que ser do meu lado Se eu tiver que mudar Não sei todo endereço Eu vou ver quem eu sou Por alguém Sou pagando Chama pra casa Eu vou ver quem eu sou Eu vou ver quem eu sou Cargo com você Perdi o meu tempo Perdi o meu tempo Que não volta mais Mudei por alguém Que mudou muito mais Não é matamento Não sei mais quem eu sou Não sei mais quem é Eu vou ver quem eu sou 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 Irã de vocações Essas malandras Açaiadinha E só quebrau Só quebrau Só quebrau Vá vim pra favela Fica doidinha E tô bem sentado aqui Essas malandras Açaiadinha E só quebrau Só quebrau Só quebrau Vá vim pra favela Fica doidinha E tô bem sentado aqui Você vai de onde? Eu tô com o linhão do país Senta aqui Senta aqui Com o linhão do país Senta aqui Senta aqui Com o linhão do país Senta aqui Senta aqui Vai, vai, vai Ê, tela, fome de porrão Essas malandras Açaiadinha E sem quebrau Sem quebrau Sem quebrau Vá vim pra favela Fica doidinha E tô bem sentada Essas malandras Açaiadinha E só quebrau Só quebrau Só quebrau Vá vim pra favela Fica doidinha Então vem sentada aqui Senta aqui Senta aqui Vai, Paloma Ô, senta aqui Senta aqui Com o linhão do país Senta aqui Senta aqui Com o linhão do país Senta, mamãe Eita, porrazão Salão de Beleza Espaço da Beleza Minha amiga Sandra Mendes Andra, Sandra Espaço da Beleza Enfrenta a Prefeitura Com a minha amiga Sandra Mendes Abraçar Paloma Meu amigo Denis Souza Paredão entre amigos Paredão pra outra estrela E não é nisso Um posto sim Eu morava no intério Era o cara Top de esporte Trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre Coitado E tudo que eu tinha Era só um Pobre De vulgações Eu sempre me sofrer E de ser humilhado Comprei um paredão Pra tocar no papadrado E um pobre coitado Do interior Agora pegou a fada Raparigueiro e pegador E arregaça o som Bota ele pra adorar Dentro do meu papadrado Caso vinha Arrega Ai, minha tia Pode ir, uma cara A farra que eu levo Ai, minha esquinha Arregaça o som Bota ele pra adorar É tudo meu papadrado Caso vinha Valenta Arregaça o som Que não tem complicação Pode ir, uma cara A farra que eu levo Meu paredão Eita, pão rosa Eita, menina Abraça, galera De pása redonda Galera, bom de pása redonda Queira, abraça Me joia Eu morava no intério Era o cara Top de esporte Trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre Coitado E tudo que eu tinha Era só um Gão quadrado Cansado de sofrer E de ser humilhado Comprei um paredão Pra tocar no Gão quadrado E o pobre Coitado Do interior Agora pegou A palma A barrigueira E arregaça E arregaça Bora, carinho do amor A turma 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 E arregaça E arregaça Aqui no meu carro Agora faz o gemidão E meu sentido A pressão Olha a pegada Eu te encer E vem, vem fazer amor E entra aqui no meu carro Agora faz o gemidão Agora faz o gemidão Eu te encer Eu te encer Eu te encer Eu sei que tu tá querendo Sentir o meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a basada Toca no low de CD Tem que respeitar a pancada Eu te encer Vem fazer amor Bora E entra aqui no meu carro Agora faz o gemidão E vai ser Eu te encer Vem fazer amor E entra aqui no meu carro Agora faz o gemidão E vai sentindo a pressão Alô, delegatão Gerônimo, garçom e preto Cê veio para o VAP Gravando tudo a vivo Para o Marcelo Tavares Para o Fabinho Esporte Alô, Cristiano da Vila Nova E meu parceiro Rogério Meu cumpade, Cristiano Pirando divulgações Onde tem vaquejado Olha você A mulherada grita Chegou o vaqueiro No meu cavalo Alazão Feliz Oi, Patrícia Eu dois touros que derrubi Onde tem vaquejado Sentou no meio A mulherada grita Chegou o vaqueiro No meu cavalo Alazão Terceira Eu já pedi as contas Dos touros que derrubi Ei, ei Eu sou o vaqueiro Ei, ei Chegou o vaqueiro Eu disse Ei, ei Chegou o vaqueiro Ei, ei Chegou o vaqueiro Ei, ei Chegou o vaqueiro Onde tem vaquejado, olha que eu sempre tô no meio A mulher a meu grita, chegou o vaqueiro rei O meu cabalalazão, dele já me mudei Eu já perdi as contas dos touros que derram Onde tem vaquejado, eu sempre, sempre tô no meio Alô, Bini Sousa! Ele já me mudei, eu já perdi as contas dos touros que derram Ei, ei, sou vaqueiro rei, ei, ei, chegou o vaqueiro rei Ei, ei, chegou o vaqueiro rei, ei, ei, chegou o vaqueiro rei Eu disse ei, ei, chegou o vaqueiro rei, ei, ei, chegou o vaqueiro rei Ei, ei, chegou o vaqueiro rei, ei, ei, chegou o vaqueiro rei Foi, comecei no sol, feita para o arrozão, chama a travessão Preso, cede de Maraguá, virando o braço e gravando, tudo é vivo Churando, sonorização Irã de Lugas Sores Olha aqui, eu botei uma banda pra tocar parrada E a mina precisa de pirula, no ringa que tem nome Vem, deixa o ringue pro forrozeiro dançar Tem que ter balanço, só dá na copia Eu botei uma banda pra tocar parrada E a mina precisa de pirula, no ringa que tem nome Vem, deixa o ringue pro forrozeiro dançar Tem que ter balanço, só dá na copia Eu botei uma banda pra tocar parrada E a mina precisa de pirula, no ringa que tem nome Vem, deixa o ringue pro forrozeiro dançar Tem que ter balanço, só dá na copia Eu toco o forrozeiro dançar Luiz, deixa o ringue pro forrozeiro dançar E o povo não brincou Eu toco o forrozeiro dançar Luiz, deixa o ringue pro forrozeiro dançar E o povo não brincou E aí, ó E aí, ó Até as cadeiras, rapaz Se inscreva no canal Irã, divulgações Se inscreva no canal Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior O meu primeiro amor Queria correr com ela, não me apoiar O meu DNA é do interior 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 A mesa é cheia de mulher E meu paredão tocando Quando me lança sentia as meninas rebolando Jogando o uísque Fumando, eu se encantou E eu topava o som quando escutava o meu amor E quando eu percebi a polícia Eu baixo a porra que eu baixo Eu baixo a porra que eu baixo As gatoína tá aí embaixo Eu baixo a porra que eu baixo Eu baixo a porra que eu baixo Pra acabar com o meu forró O caba tem que ir Alô, 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 alô A mesa é cheia de mulher E meu paredão tocando Falou menossa sentia a menina rebolando Chimene sangue E eu topava o som quando escutava o meu amor E quando eu percebi a galera me olhando Vixe, abaixa aí que o Chimene tá Eu baixo a porra Eu baixo a porra que eu baixo Eu baixo a porra que eu baixo Pra acabar com o meu forró O caba tem que ir sem baixo Eu baixo a porra Eu baixo a porra que eu baixo Só vai ficar tocando as meninas Eu baixo a porra que eu baixo Eu baixo a porra que eu baixo Eu caber com o meu forró O caba tem que ser baixo Eita, com a porrazão Eu vim proe, meu so Falou, senene Falou, senene Olha a pegada, olha a batida Para sim, vem direto para aqui pra caridade Irã Divulgações Amanhecer o dia, o santoneiro é que toca sem preguiça Eu tô curtindo, tô me abendo o namorado Dançando com a zaquerinha e a poeira levantando Por favor, meu cantor, Vitorinha Eu quero parabenizar Desculpa a inserção, mas agora eu vou falar O santoneiro, pinto uma égua pra tocar Pinto uma égua pra tocar, toca, 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 toca Essa polícia, o bucho, o palitoque, forra por vaqueiro Pinto uma égua pra tocar Irã Divulgações Pinto que forra por vaqueiro, pinto uma égua Toca, 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 safoneiro Puxa o forra pro vaqueiro, pinto uma égua pra tocar Toca, safoneiro Puxa o palitoque, forra pros vaqueiros Eita, pra essa galera é minha amiga Mônica Direto do vermelho, direto para a monete Eita, pra caridade Olha a forró de vaquejada, só que a dança amanhecer o dia O santoneiro, a que toca sem preguiça Eu tô curtindo, tô bebendo, namorando, dançando com as aqueirei e a poeira levantando O povo meu cantou e fecha o microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Desculpa a inserção, mas agora eu vou falar O santoneiro, pinto uma égua Toca, 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 safoneiro E puxa o forra pro vaqueiro, pinto uma égua pra tocar Toca, safoneiro Puxa o palitoque, forra pro vaqueiro, pinto uma égua Toca, 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 safoneiro E puxa o forra pro vaqueiro, pinto uma... Perdeu teu, filha nova Puxa o palitoque, forra pros vaqueiros Alô, bicha! Uh! 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 Obrigado.